Quando eu for te chamar. Só por chat, Pietra, se dá para você fazer aí? Olha, vai estar meio ruim. Tenta aí, Pietra, abre o áudio, vamos ver como está. Consegue me escutar? Ah, está um pouco piado, mas está de boa. É, o áudio está meio estourado. É, mas está de boa. Qualquer coisa fala um pouquinho mais distante do microfone, mas está tranquilo, dá para a gente, quando você for... É, vai rolar. Beleza, gente, hoje, então, cada dia vai ser uma coisa diferente, todos os dias a questão do texto, tá, gente? Da criação de texto aí, ou... Ou criação de texto, ou correção de texto, ou leitura. O negócio é a gente melhorar a leitura e a escrita. Fala, Clara. É, eu só queria falar que no planejamento, para a quinta, a gente não ia fazer as histórias no Padlet, no Padlet, lá. No Padlet, é, então, aí, mas é isso que a gente vai fazer mesmo. Mas a gente não vai ficar só aqui, só criando história no Padlet, a gente também vai corrigir histórias que nós já criamos no Padlet, entendeu? Ah, entendi. Mas a gente vai, a gente vai, eu já vou até projetar o Padlet aqui para vocês, ó. É, então, projetando o Padlet, já mandando o link, tá, porque vocês vão mexer nele agora. Só um segundo. Deixa eu, ah, deixa eu já mandar o link para vocês, para vocês já estarem lá dentro. Só um segundo. Pronto, ó. Tamo aí. Aí, ó. Então, vocês podem entrar lá no Padlet, que a gente vai mexer ali nele agora. Eu vou projetar aqui para a gente conversar, vendo todo mundo junto que está rolando. Tá. Tela inteira. Beleza, ó. Estão vendo aí? Deixa eu abrir a tela aqui para ver como que vocês estão vendo. Seguinte, a gente vai pegar aí algumas histórias e vamos ver até da gente pegar, começar com as histórias de vocês, né? Vamos hoje... Opa, deixa eu fechar um negocinho. Pronto. Ó. Quem quer começar? Claro ou Pietra? Pode ser? Pode ser. Vamos pegar seu texto aqui, então, Pietra. Pietra está aqui. Vamos ver se dá para a gente fazer alguma coisa no texto da Pietra, se tem algo a modificar, ou se está tudo 100%. Vamos lá, então... O desenho, bababá... Já vou até pedir aqui, na verdade... É... Ó, a gente olhando ele aqui, está complicado já o quê, já, Pietra? O que você já vê que está complicado só de olhar aqui? O que está diferente, assim, se é para ser um texto dentro de um lorde, não, não, não... Imagina no seu caderno essa história. Ela estaria desse jeito? Eu acho que não. O que estaria diferente aí? É... O jeito que ficou, né? Ficou meio estranho, né? O jeito que eu fui escrevendo. Isso, ficou estranho. Ele não ficaria meio com uma espação a cada escrita, meio, né? Eu já vou mostrar para você uma das coisas. Vamos ver se você consegue mudar se... Porque aqui, do jeito que ficou aqui, ó... Ficou perfeito mesmo aqui, ó. Ele aqui está perfeito, porque está parágrafo por parágrafo, né? A sua história... Vamos ver se tem... Por isso que eu falei, a ideia vai ser, Pietra, claro, a gente se encontrar para pensar mesmo em detalhes, tá? Então, no primeiro momento da aula, a gente vai olhar os textos de vocês duas. Se tiver mais alguém da turma entrando, a gente vai ver também. E depois, no segundo momento da aula, a gente cria uma nova história, fechou? Então, vamos olhar a sua agora, hein, Pietra? Era uma vez uma pessoa que usava uma máscara. Tem alguma coisa para mudar aqui, Pietra? Pensando em detalhes. Tem uma coisinha só, um detalhe para melhorar, mas um detalhezinho que faltou. Um acento, Pietra. Está faltando um acento em algum lugar, onde? Não sei. Máscara. A palavra que está aqui, ó. Máscara. Ah, não. Beleza? Por isso que eu estou falando. São detalhes, tá, gentinho? A sua história aqui, pode olhar por cima, ela está muito bem organizada, todos os parágrafos. Mas vamos ver se está faltando mais alguma coisa. Essa pessoa estava dentro de um balão com sua máscara. E, de novo, aqui, o acento no máscara. Mas, agora, um ponto muito importante, Pietra, nessa frase aqui, ó. Mais a sua máscara caiu do rosto dela. O que dá para mudar aqui? O acento também do ar, da máscara. E, claro, a gente descobriu, mas vamos ver se a Pietra tem isso aqui. Nessa frase, beleza. O acento, você já acertou. E tem mais duas coisas que dá para mudar dessa frase aqui, Pietra. Mas, a escrita, só a escrita que muda, né? É, dá para você tirar uma palavrinha que não ficou muito adequada aqui para essa frase. E tem uma palavra que está errada do jeito que está escrita. Uma, são duas coisas. Uma é tirar uma palavra, tem uma palavra sobrando aí. E tem uma palavra que está errada. Acho que eu tiraria o dela, porque... Fica assim, 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 assim. Perfeito, Pietra. O dela não ficou bom aqui, é isso mesmo, ó. Mas a sua máscara caiu do rosto dela, então... Sim, eu também sei. Então, mas dá para ficar de outro jeito. Mas a sua máscara caiu do rosto, também não fica bom. O que tem que acrescentar, então? O dela não estava bom, mas o que dá para fazer aqui? Mas a sua máscara caiu... Do seu rosto? Perfeito, minha véia. Isso aí, mas a sua máscara caiu do rosto dela. Perfeito, é isso aí, Pietra. E aí, tá, dessa frase ainda aqui, a Clara já sabe a resposta, eu acho que ela está com a mãozinha levantada. Mas já faltou uma palavra errada aqui, Pietra. Eita. Vamos dar, vamos ver se a Clara, se a Clara é feita, se a Clara quer dizer, vamos ver? Não, não é isso não, é de outra coisa. Ah, é de outra coisa, então beleza. Pietra, então eu vou revelar para você aí, esse aqui para você nunca mais, hein, Pietra. Olha aqui, Pietra, essa palavra aqui, ó. É um erro bem comum, tá, Pietra? Eita, esse mais aqui, ele não tem o i. Esse mais... Isso, você já lembrou, já, né? Entendi, cara. Mas a sua máscara caiu do seu rosto, é isso aí. Agora ficou perfeito. Uhum. Beleza, agora só deixa eu ver o que a Clara quer comentar e a gente vai continuar lendo o seu, Pietra. Fala aí, Clara. Eu quero falar duas coisas. A primeira é que eu não estou conseguindo mais editar meu negócio ali. E a segunda é porque quando eu aprendi a fazer mais, é porque, tipo assim, eu lembrei mais com i de mais de matemática e mais com s é um mais que você pode usar para palavras normais. Em vez de a gente falar que dá para usar para palavras normais, eu acho que não é só usar para palavras normais. É normais, Clara. O mais, o mas, sem o i, é para oposição. É oposição. Quando vai vir um assunto que está se opondo ao assunto anterior, que está trazendo um conflito para a situação anterior. Olha o que está sendo dito aqui. Essa pessoa estava dentro de um balão, a Pietra colocou, essa pessoa estava dentro de um balão com sua máscara. Mas, vai acontecer alguma coisa, mas a sua máscara caiu do seu rosto. Aí vem uma oposição, uma situação contrária. Não vai ficar tudo bem. Quando vem o mais, é porque a situação não está boa. Tenta lembrar do seu pai e da sua mãe quando vocês vão fazer uma crítica para vocês. Ó, filha, muito legal que você fez tudo certinho hoje, você arrumou seu quarto, você escovou os dentes certinho, você ajudou a mamãe a colocar a mesa. Beleza, mas, quando ela fala esse mas, é porque vai vir uma coisa ruim. Ela está falando um monte de coisa ruim e ela colocou o mas. Desculpa, ela estava falando um monte de coisa boa e ela colocou o mas. O contrário pode ser verdadeiro. Filha, e às vezes também acontece isso, a mãe quer fazer uma crítica e ela fica mal, a mãe ou o pai fica mal, porque fez uma crítica ao filho. Então, ela fala alguma coisa ruim. Filha, você é muito desajeitada, mas se é uma querida, eu te amo, está tudo certo. É uma oposição. Estava falando de uma situação ruim, você é muito desajeitada, só que traz a oposição. Mas, está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, vendo o uso do mas, gente, esse uso do mas, não é um eu, mas. A gente vai conversar mais sobre isso. Agora, o mais com i, que o professor acabou de falar, mais com i. Vamos conversar mais sobre isso num outro momento. Beleza, Clara, agora respondendo o seu primeiro ponto, Clara, é aqui que você tem que apertar, Clara. Esse lapizinho aqui, está vendo? Editar publicação. Se você clicar aqui, você consegue. Eu sei fazer isso, só que quando eu clico nesses três pontinhos ali, ele só dá para abrir, entendeu? Não, mas não clica nos três pontinhos, não, Clara. É nesse lapizinho que você tem que clicar. É, mas então, eu clico ali no cantinho para poder aparecer isso, só que não aparece isso. Só aparece em abrir para ficar maior. Ah, é, não aparece os três pontinhos? Não. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que está impedindo vocês de fazerem isso. Eu consigo editar o meu. Você consegue mexer no seu, Pietra? Não, eu não quero editar nada, mas eu consigo editar o meu. Cadê? Deixa eu ver como que é o que está aqui. É aqui. Tem alguma opção aqui. Blá, blá, blá. Comentários. Permitir que os desalcedores façam comentários. Blá, blá, blá. Reações. Onde as novas publicações. Não estou conseguindo mexer aqui. Nossa, esquisito isso, Clara. Você não poder mexer. Muito esquisito. Mas fazer um novo, criar um novo, você consegue, né? Sim. Tá certo. Então, só vamos terminar aqui de corrigir o da Clara, o da Pietra. Depois vamos ver o seu, Clara. E aí, a gente vai criar um novo, tá bom? Vamos lá. Beleza aí, mas a máscara caiu do seu rosto. Quando a sua máscara... Mais uma vez, né, Pietra? E agora a palavra máscara. Nunca mais a Pietra vai esquecer que máscara tem acento. De tanto que a gente está corrigindo. Sim, nunca mais, nunca mais. Mas quando a sua máscara estava caindo, veio um patinho de borracha super herói que salvou. Ó, agora tem um outro errinho nesse parágrafo aqui, Pietra, que é o seguinte. Não é um erro, mas é ficar mais agradável a leitura. Que é o seguinte, ó. Quando a sua máscara estava caindo, veio um patinho de borracha super herói que salvou a sua máscara. O que dá pra fazer de diferente aqui? O que você acha que dá pra fazer? Acho que... Colocar um ponto de... Não, não é a pontuação. A pontuação está certa. Não, mas está faltando, tem que colocar... A dica é a gente tirar. Está sobrando coisa nessa frase. Assim. Ó, quando a sua máscara... Ó, vou ler de novo, ó. E lendo tudo, olha como você vai agora perceber, ó. Era uma vez uma pessoa que usava uma máscara. Essa pessoa estava dentro de um balão com a sua máscara. Mas a sua máscara caiu do rosto. Quando a sua máscara estava caindo, veio um patinho de borracha super herói que salvou a sua máscara. O que está acontecendo aqui, Pietra? Ô, professor, eu acho que eu já percebi. Percebeu? Vamos pedir ajuda para os universitários aqui, Pietra? Vamos deixar a Clara ver o que é que ela vai dizer? Ou você quer tentar? Acho que eu quero ver o que ela vai falar mesmo. Vamos lá, Clara. O que é que dá para mudar aqui, Clara? Olha, eu não sei se está certo, mas eu acho que não precisaria botar máscara de novo. Isso, é exatamente isso. Por isso que eu estou falando, Pietra, não é que está errado, tá, Pietra? A questão não é que a sua frase aqui, toda essa frase aqui, ela não está errada. Ela só pode ser mais agradável para a sonoridade, para a leitura, não ficar repetindo tanto. Dependendo do público que você vai escrever. Tudo bem, se você vai fazer uma história para um público cinco anos, seis anos, você tem ali uma repetição das palavras, é boa a repetição das palavras. Agora aqui, você pode colocar assim, ó, o patinho de borracha super-herói, né? Veio um patinho de borracha super-herói que, aí você coloca esse A aqui, ó, que a salvou. Salvou quem? Salvou a máscara. Então já está, esse A aqui está representando a máscara. Olha como ficou a frase. Quando a sua máscara estava caindo, aqui ia ser bom uma vírgula, para dar uma respirada, fica legal, ó. Quando a sua máscara estava caindo, veio um patinho de borracha super-herói que A salvou. Salvou o quem? Esse A representa a máscara. Não fica legal assim a frase? Você acha que fica alguma coisa esquisita ou gostou do jeito que ficou? Acho que, acho que eu deixaria assim mesmo. Eu acho que se colocassem máscara e ficaria muito repetitivo. Máscara, né? Isso aí. Uma das frases, né? Isso aí. E que, tem um ponto aqui, que é o seguinte. Normalmente, algumas pessoas colocariam assim, ó. Que, veio um patinho de borracha super-herói que salvou ela. É um jeito que... Colocariam, mas não é adequado esse jeito de escrever. E nem de dizer também, tá? O ponto aqui, adequado, mas correto, é você dizer que A salvou. Fechou? Dá pra entender, se colocasse que salvou ela, dá pra entender que salvou a máscara. Ou ela é a máscara. Mas é mais correto dizer A salvou. Fechou? Fechou, hein? Como a pessoa queria agradecê-lo. Ela pegou o seu megafone e agradeceu o patinho de borracha. Ou pode ser o patinho de borracha aqui em cima, ó. Como ela queria agradecer o patinho de borracha. Ela pegou o seu megafone e o agradeceu. E o agradeceu. É a mesma coisa que lá em cima. Agradeceu ele. Ou agradeceu por ter salvado a sua máscara. Por ter salvado a sua máscara. Fechou, Pietra? São detalhes. A sua história já tinha ficado legal. Ficada objetiva. Pegou todos os elementos e colocou numa história simples do super patinho de borracha. Vim salvar a máscara. Só que são detalhes aí que a gente sempre pode melhorar e compreender melhor. Clara, o que você já enxergou na sua história? Vamos lá. Começa aí falando sobre a sua história. O que você viu que dá pra mudar? Então. É, primeira coisa. É, só pra avisar mesmo que eu não consegui botar ponto. Porque eu só consegui aquele ponto de exclamação. Então, talvez, outro dia eu possa escrever. Ou amanhã também eu possa escrever na folha. Talvez pra te mostrar com vírgula e tal. Mas, então. Eu achei que faltou... Deixa eu ver. Olha. Vamos começar aqui lendo. Isso, mãe. Começa logo no início. O que tá faltando logo no início? A primeira frase. Máscara com acento. E antes da máscara com acento? Acho que talvez uma máscara. Isso. É, tinha uma máscara, né? Um não. Como máscara é uma palavra feminina, o numeral dela também é feminino. Então fica uma, né? O número um, ele tem masculino e feminino. O número dois também tem masculino e feminino. Se fossem duas máscaras, é diferente de dois máscaras. O número três já não tem. O número quatro, cinco, são números que já não tem masculino e feminino. Mas o número um e dois, aí sim, tem masculino e feminino. Então tinha uma máscara, tinha um sorvete. Então, beleza. Tinha uma máscara, e aí? Tinha uma máscara... Rasgada. Tá faltando mais coisa na primeira frase. Rasgada. Deixa eu aproximar aqui pra você. Não sei se tá dando pra você enxergar bem aí. Opa, acho que prejudicou, né? Foi mal. Dá pra você ler bem aí, Clara, o que tá na tela? Um pouquinho, mas... Assim, dá um pouco. Tá meio ruim de enxergar? Sim. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte... Eu já sei o que faltou na frase. Calma, Pietra. É isso aí, vamos participar, mas deixa eu... Deixa eu... Vamos ver se a Clara consegue enxergar aqui. Clara, ficou melhor assim, ó? Dá uma olhada aí, vê se ficou melhor desse jeito. Ficou. E aí? Tinha? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar tudo isso daqui, eu vou colar em um outro lugar, porque aí a gente vai conseguir mexer com mais facilidade, tá? Vou tirar aqui do Padlet, eu vou colocar aqui no Word, e aí você vai conseguir enxergar melhor. Eu vou aumentar a letra, vai dar pra enxergar melhor, tá bom? Ali no Padlet, se a gente ficar naquele lugar, não vai dar pra editar, não vai dar pra mexer no texto. Então vamos lá, agora aqui dá pra gente mexer no texto, eu vou aumentar aqui a letra, vai ficar bom pra você enxergar, e... E pra gente corrigir. Vamos lá. E aí? Obrigada, ajudou muito. Ficou melhor assim, né? E aí? O que dá pra gente mudar aqui? Tinha uma máscara... Que estava... Isso, que estava rasgada. E aí, o que mais que dá pra gente fazer? Vai falando tudo, linha por linha. Tinha uma máscara que estava rasgada. Faz alguma coisa depois dessa frase? Eu acho que fica legal... É, claro, colocar um ponto aqui. Ou uma vírgula. Tá? Fica ou um ponto ou uma vírgula. Tinha uma máscara que estava rasgada. Mas a dona não viu. E aí esse mais está sobrando, ó. Mas a dona não viu. Mas ela queria andar de balão. Tá vendo que esse mais aqui não faz sentido. Esse mais aqui, ó. Tá sobrando, ó. Tinha uma máscara que estava rasgada. Mas a dona não viu. Aí você tem que colocar um ponto aqui. Ó. Aí você pode falar... Ela queria andar de balão. Se você quiser fazer uma outra mudança, pode falar, Clara. Ó. Beleza. Olha, eu acabei falando demais aqui agora. Tinha uma máscara que estava rasgada. Mas a dona não viu. Ela queria... O que dá para mudar mais? Já me falando aí, Clara. Talvez falar que ela é a dona da máscara. Porque pode ser ela ou a máscara, né? Ah, aqui. Aqui nesse ela aqui, né? É. Então, beleza. A dona da máscara... A dona da máscara... Iria andar de balão. E aí? Ela tinha que usar a sua máscara, talvez, ali embaixo. Mas aí agora o ponto importante, Clara, que eu estou vendo, que você precisa agora treinar mais, é essa questão da pontuação. Você pode ver como você disse, né? Você escreveu a história inteira até o final e só colocou lá embaixo o ponto de exclamação. Mas está faltando bastante pontuação aqui nessa sua história. Vamos lá. Eu gostaria até que você se concentrasse muito mais do que... Tudo bem, eu já vou corrigir aqui, ó. Máscara está com acento, sem. Vamos colocar já os acentos. O não aqui também está faltando acento. A gente já coloca o acento no não. Os acentos não vai faltar mais nada. Criança com C cedilha. Mais um não. Então, as palavras acentuadas, todas já vão estar acentuadas. Ah, o máscara está faltando um S aqui. Está vendo que esse próprio programinha já deixa grifado as palavras erradas, né? Tinha caído. O caído aqui está faltando um acento. E o megafone é uma palavra toda junta. Beleza. Agora não tem mais nenhuma palavra errada. Mas está faltando bastante pontuação. Então, você vai pontuar esse texto, Clara. Do início até o fim do texto, vai me falando ponto, vírgula, ponto. Acrescenta a frase. Começa do início lá, Clara. Vai lá. Linha por linha. Tinha uma máscara que estava rasgada, vírgula, mas a dona não viu, ponto. A dona da máscara queria andar de balão, vírgula. Boa. Vamos ver, então, vírgula. Posso falar o próximo? Pode continuar. Então, ela tinha que usar a máscara, vírgula. Ela estava com medo da pandemia. Então, rapidinho, Clara. Rapidinho, Clara. Aqui fica melhor um ponto, tá? Fica melhor um ponto. Aí você depois vai vir com a letra maiúscula, né? A dona da máscara queria andar de balão. Então, ela tinha que usar a máscara. Beleza. Ponto. Continua agora do ponto. Ela estava com medo da pandemia, vírgula. Aí, o balão caiu. Vírgula. Eu já vou te dar uma dica, já, Clara, para você escrever história. E até para contar também, Clara. Nunca usa aí. Tenta o máximo possível você não usar o aí. Eu vou já tirar esse aí aqui, ó. Escreve o aí e vê como que fica, ó. Ela estava com medo da pandemia. Eu acho que se você colocar só a vírgula aqui, fica um... Você está mudando de assunto, porque você já está começando a falar do balão. Então, aqui fica melhor um ponto, ó. Ela estava com medo da pandemia. Continua. Professor, rapidinho. Ah, tá. Ok. O balão caiu e ela caiu em cima do patinho de um patinho. Deu um patinho de borracha. Eu acho que... Aí, tira o aí e bota uma vírgula, será? Boa. Tira o aí. Nem precisa dar vírgula. Eu acho que pode trabalhar bastante com o ponto. O ponto, a gente nunca erra, ó. O balão caiu e ela caiu em cima de um patinho de borracha. Ponto. A criança ficou muito legal. Olha um detalhe que você... Ficou sensacional. Dá pra gente ver que é a dona da máscara, a dona viu a dona da máscara. A nenhum momento a gente sabe, até aqui, se é uma mulher. Porque poderia ser uma mulher, não poderia? Só que nesse momento da história que você fala. A criança. E ficou muito legal você ter colocado a criança aqui. Eu gostei. Continua. A criança. Pegou o patinho que tinha caído e foi muito perto da dona da máscara. Opa, então, olha aí. Essa criança, não, agora... Desculpa. Eu pensei que essa criança era a dona da máscara. De onde surgiu essa criança? Tá vendo? Olha, vamos lá, ó. Tinha uma máscara que estava rasgada, mas a dona não viu. A dona da máscara queria andar de balão, então ela tinha que usar a máscara. Ela estava com medo da pandemia. O balão caiu e caiu em cima de um patinho de borracha. A criança pegou o patinho? De onde surgiu essa criança? Então você tem que ver um outro jeito. A coisa... Pode falar. É... O... Essa criança que era a dona do patinho, entendeu? Tipo assim, ele tinha jogado. Aí eu pensei que... Ah, entendi. Aí, então, aí... Mas tem que ficar um pouco mais claro aqui. Porque essa criança surgiu do nada. Então uma dica que eu dou ficaria assim, ó. Uma criança ou a dona do patinho... A criança dona do patinho. Acho que fica assim, ó. A criança pegou o patinho que tinha caído. E foi muito perto da nossa dona da máscara. É que você tá vendo que tá esquisito surgir essa criança do nada? Dentro da sua cabeça, deu pra entender que a criança é a dona do patinho. Mas pra quem tá lendo, estude uma criança... Só pra você ter ideia, Clara. Eu achei que essa criança aqui era a dona da máscara. Mas depois fica confuso. Porque a criança pegou o patinho que tinha caído. E foi muito perto da dona da máscara. Então, na verdade, aqui... Só de você colocar uma criança, já fica melhor. Uma criança pegou o patinho que tinha caído. Aí, beleza, surgiu. O uma fica melhor que o A. Uma criança pegou o patinho que tinha caído. E foi muito perto da dona da máscara. Beleza. Quem pegou o megafone? Ela, a dona da máscara. Ah, então você tem que deixar mais claro, ó. Uma criança pegou o patinho que tinha caído. E foi muito perto da dona da máscara. Vírgula. Ela pegou um megafone e falou. Quando ela falou, use a máscara, você tem que fazer assim, ó. Professor... Ali no final, quando ela falou, pode botar a ponta de exclamação? Vamos ver. Vamos ver se fica bom. Vamos devagarzinho, Natan. Tem muitos detalhezinhos. Você está vendo aqui, né, Clara? Uma criança pegou o patinho que tinha caído e foi muito perto da dona da máscara. Ela pegou um megafone e falou. Use máscara. Vamos colocar o acento aqui. Use máscara. Porque a criança não estava usando. Esse aí fica legal. Aí. Aí. Tem um acento, tá? Senão fica aí. Aí. Ela pegou... Ela pensou em falar para as pessoas lembrarem, mas, por muita sorte, a criança não estava doente. Ó. Pensando em pontuação, eu acho que agora ficou bom. Só que tem detalhes aqui, Clara, na lógica da história que fica confuso para quem está lendo entender o que está acontecendo. É muito acontecimento em uma frase atrás da outra. Não fica claro os detalhes que uma frasezinha, uma palavra. Você viu que aqui o uma... Você percebeu que aqui o uma ficou diferente de A? Não sei se você percebeu a diferença no uma e no A. Sim, percebi. E aí você tem que ver que está faltando nesse final da história frases que vão deixar mais claro o que você quer colocar na nossa imaginação. Porque, ó. Você começa a história falando, tinha uma máscara que estava rasgada. Eu pronto, imagino uma máscara rasgada. Mas a dona não viu. Beleza, eu já imaginei a dona da máscara com a máscara rasgada. A dona da máscara queria andar de balão. Então, ela tinha que usar a máscara. Tudo bem. Perfeito. Ela estava com medo da pandemia. Perfeito. Uma mulher que está com uma máscara rasgada com medo da pandemia. O balão caiu e ela caiu em cima de um patinho de borracha. Uma criança pegou o patinho de borracha que tinha caído e foi muito perto da dona da máscara. Ela... Putz, esse ela aqui ainda não ficou claro. Vai ter que dizer quem que é o ela. a moça, a moça, a mulher... Por que você pode botar um nome para a dona da máscara? Mas aí não vai dar... Se botar um nome aqui não vai ficar claro. Tudo bem, você pode falar um nome, vírgula, a dona da máscara. Que nome que você quer dar para a dona da máscara? Queria agora. Ana. Ana. Olha como tem que ficar, então. Ana, vírgula, a dona da máscara... Ou, até para ficar legal... Olha como é interessante a escrita, né? Clara. Ana, você está online ainda aí? Uma internet minha que deu uma caída. Está de boa a minha internet? Estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Sim. Ana, vírgula, a dona da máscara, vírgula, pegou um megafone e falou. Mas olha que legal se você colocar mais uma coisa aqui. Ana, a dona medrosa... Por que medrosa? Porque você falou que ela estava com medo da pandemia. Ana, a dona medrosa da máscara, vírgula, pegou um megafone e falou. Use a máscara. Fica interessante, não fica a frase assim? Sim. Ana, vírgula, a dona medrosa da máscara, vírgula, pegou um megafone e falou. Use máscara. Beleza, e aí? Ponto. Ah, não. Falou use máscara. Por quê? Esse porquê é tudo junto, porque não é uma pergunta. Use máscara porque a criança não estava usando. Ponto. Aí, ela quem? Melhor do que o aí, Clara, é um então, tá? Então, vírgula. Ela quem aqui, Ana? Ô, Ana. Ô, Clara. Quem que é esse ela? A dona da máscara, a Ana. Você tá vendo que como você tá falando, tem a dona da máscara e tem a criança, você usa o ela, você aqui tem que identificar quem é o ela. Então, fica então... Eu vou falar o nome dela, que é a Ana. Coloca de novo. Então, a Ana pensou em falar para as pessoas lembrarem. Lembrarem do quê? De usar máscara. Coloca, lembrarem de usar máscaras. Mas, por muita sorte, a criança não estava doente. Ficou esquisito esse finalzinho, ficou meio fora do lugar, assim. usar máscara, ainda bem, acho que fica melhor assim, ó. Em vez do mais aqui, ainda bem que, por muita sorte, a criança não estava doente. Fica melhor, talvez assim, esse ainda bem. Ô, Claritias, Pietra, eu tô vendo aqui pelo tempo da aula que não vai dar para a gente criar uma nova história hoje. Mas, Clara, você tá vendo como a sua história dá para ela ficar muito mais refinada. A ideia tava legal, mas... Não, eu sei que vocês fizeram na pressa ali numa aula, sem tempo, nem revisaram. Só que eu tô mostrando a importância da gente revisar o texto e quanto tem aqui falta de pontuação, de escolha das palavras. E eu quero saber um pouquinho, terminar a aula de hoje, sabendo um pouquinho como que foi aí fazer essa correção, se valeu a pena. Fala um pouquinho aí, Clara, o que você quer dizer antes de responder a minha pergunta, o que você queria falar. Eu só queria falar se a gente poderia fazer a história que a gente ia fazer hoje, na próxima semana. A gente vai fazer amanhã, Clara. Amanhã a gente já ia poder criar. Você vai participar da aula amanhã? Ok, eu vou sim. Você vai, Petra, participar da aula amanhã também? Eu só! Então, pelo menos amanhã a gente faz a que a gente vai fazer muito parecido com a aula anterior. Eu vou colocar elementos aleatórios, objetos, lugares, situações, e vocês vão criar uma história maluca. E aí, depois de vocês criarem a história, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Vai pegar o texto de vocês e vai alinhar. Gente, se vocês fizerem isso comigo, eu sei que talvez vocês não vão assistir todos os dias aulas, eu não sei qual foi o combinado aí com a família de vocês. Mas se a gente fizer isso até o final do ano, eu garanto pra vocês que ano que vem é só nota E. Porque, tipo, agora o negócio ficou perfeito aqui. Tinha uma máscara que estava rasgada, mas a dona não viu. A dona da máscara criando ar de balão. Tá vendo que tá tudo pontuadinho, tudo certinho. Essa questão aqui falou, essa aspas aqui é importante ficar claro. Então, fica entre aspas o que ela falou. Como não tem um travessão, você poderia ter colocado assim também. E falou, dois pontos, linha de baixo, travessão, parágrafo, travessão. Como que era a frase? Use máscara, né? Use máscara. Linha de baixo, aí pode até colocar assim, ó. Porque a criança não estava usando. A linha de baixo aqui é ainda um parágrafo. Aqui veio tudo pra trás. Não precisa acontecer isso. Opa, deixa eu corrigir isso daqui. E falou... Opa, caramba. Use máscara, porque a criança não estava usando. Isso daqui vai pra baixo. E aí a gente vai fazer aqui, ó. Ó, dá pra fazer assim também, tá vendo? A dona medrosa da máscara pegou o megafone e falou. Dois pontos, linha de baixo. Use máscara, porque a criança não estava usando. Então, a Ana pensou em falar pras pessoas lembrarem de usar máscaras. Ainda bem que, por muita sorte, a criança não estava doente. Beleza. Dá ainda pra mudar um pouquinho esse final, colocar mais frases, mas deu. E aí, Clara, Pietra, gostaram? O que vocês querem comentar? Rapidinho, pode copiar isso aí e mandar ali no chat da chamada? Copia toda a história? Sim. Control C. Vai, eu não sei se vai tudo torto no chat da chamada, tá? Vamos ver como que vai ficar no chat da chamada aqui. Eu não sei se cabe no chat. Ah, Colby. Oi. Fechado? Pietra, quer comentar alguma coisa aí? Não. Gostou de fazer a aula assim? Foi importante? Deu pra aprender? Sim. Legal. Desculpa, Pietra, eu não deixei você participar ali da correção da Clara, mas eu imagino que você estava ali com uma ou outra ideia bacana também pra colocar na história da Clara. Vamos ver se a gente, em outro momento, um mexe na história do outro, tá bom? Ok. Beleza, Clarita, tchau Pietra, tchau Clarinha, até amanhã. Tchau. Se vocês forem no chat, eu espero que vocês aparecerem. Beijão, tchau, tchau. 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 Tchau.